Sensação, vai Mulher, tá sempre certa em qualquer ocasião Por isso eu deixo ela achar que ela manda na relação Todo dia te agrado com meu presentinho pra você fazer o que eu quero Quando você tem falta dos meus carinhos, pretinho te atende sem mistério Vem, não vou ficar de leleno, a internet é toxa nisso Não tá certo, pra não acontecer isso comigo, por esse motivo que eu oro Se eu ficar sem minha pretinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha boizinha, com certeza eu também choro Eu tentei, não sei moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023, tava tudo bem feio esse ano até tu virar minha ex Eu tava curtindo com os mano, você postou que eu chorei Quem te disse que o homem não chora Me fiz gozar, mas eu pensei na bola Eu queria estar na linha, mas outras não colabora Por causa disso que os meninos não namora É por causa disso que os meninos não namora Topa do complexo, os meninos não namora Topa do complexo, as novinha adora Quando eu toco essa, tuas amigas rebola Quando eu toco essa, tuas amigas rebola Quando eu toco essa, as novinha rebola Não vou ficar de leleno, a internet é toxa nisso Nisso o João tá certo, pra não acontecer isso comigo, por esse motivo que eu oro Se eu ficar sem minha pretinha, com certeza eu também choro Se eu ficar sem minha boizinha, com certeza eu também choro Eu tentei, não sei moleque com você, eu tentei Mas quer não errar em 2023, tava tudo bem feio esse ano até tu virar minha ex Eu tava curtindo com os mano, você postou Eu chorei, quem te disse que o homem não chora E fiz gozar, mas eu passei na bola Eu queria estar na linha, mas outras não colabora Por causa disso que os meninos não namora É por causa disso que os meninos não namora Topa do complexo, os meninos não namora Topa do complexo, as novinha adora Quando eu tô com essa, tuas amigas rebola E quando eu tô com essa, tuas amigas rebola Quando eu tô com essa, suas amigas rebola Som do paridão Silas da Mídia Você é mais de papai Eu tentei, né? Aumenta o som no paridão Deixa queimar, bebê A sensação Ela sabe que eu sou desacadado Silas da Mídia Vou passar gelinho no seu fogo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vou passar gelinho no seu fogo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar na sensação que é perigoso Vem com o som do paridão Isso é mais de papai Ela sabe que eu sou desacadado Parigueiro na rata Teu cabelo não bate na bunda Pode ter o jovem que eu bato Combustão no sofás maquinha Queima o baseado Bumbunha tá temperatura e o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vai! Toma! Vou passar gelinho no seu fogo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vou passar gelinho no seu fogo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Ah, certa delícia vai Vai se apaixonar na sensação que é perigoso Vai! Selas da Pídia Bota FG Bota azulinho que toma Toma! Toma! QueAMO GOSSA DE PJA NÃO LUHÂ PACADA Molt bem. Ele gosta deles, mantê-lo moído De vaquejada, pagada De raparigueiros, só sai com mulher casada Pega dinheiro empréstado Torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele Jó tá carimbada E o gosto dele mantê-lo moído, de vaquejada Paga e raparigueiros, só sai com mulher casada Pega dinheiro empréstado Torra tudo com cachaça Não sabe ele que a passagem dele Jó tá carimbada Corainte oığıTON Que cruzar o seu caminho Eu gosto assim, eu vou pra mim Tá perdido na giota, mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim, eu vou pra mim Pega toda mulher casada que cruzar o seu caminho Eu gosto assim, eu vou pra mim Tá perdido na giota, mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim, eu vou pra mim Eu gosto assim Mostradinho, viu? Bota pressão, vai Ele gosta do desmantelo, moído de vaquejada Paca de raparigueiro, só sai com a mulher casada Pega dinheiro e flechado, torra tudo com cachaça Sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Ele gosta do desmantelo, moído de vaquejada Paca de raparigueiro, só sai com a mulher casada Pega dinheiro e flechado, torra tudo com cachaça Sabe ele que a passagem dele já tá carimbada Pega toda mulher casada que cruzar o seu caminho Eu gosto assim, eu vou pra mim Perdido na giota, mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim, eu vou pra mim Pega toda mulher casada que cruzar o seu caminho Eu gosto assim, eu vou pra mim Tá perdido na giota, mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim, eu vou pra mim A sensação, papai Cilas da mídia Eu gosto assim, vou mostrar de Bota pressão, vai Se você não me quer, tem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e eu vou fora os meus sentimentos Se tiver com outro que cruzar dizer Sei que a verdade é idosa, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Já tá no pincel lá Sensação machucando Se você não me quer, tem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e eu vou fora os meus sentimentos Se tiver com outro que cruzar dizer Sei que a verdade é idosa, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É humano Mas se um dia você me liga E chorando pegue o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Bota no pincel Simas da Pítia Simas da Pítia É pra me catena e ficar te ouvindo A tua voz mudando vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também E nem vem No outro dia se desculpa com mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admita que a bebida é nossa desculpa Ouvir esse pisinho da sensação machuca Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então feche os olhos Pensa numa coisa aí que não seja eu E não seja eu Ei, busão Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E ainda não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu A sensação papada O som do paridão E nem vem No outro dia se desculpa com mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admite que a bebida é nossa desculpa Ouvir esse pisinho da sensação machuca Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então feche os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E ainda não esqueceu E ainda não esqueceu Então feche os olhos Pensa numa coisa aí que não seja eu E não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não esqueceu Então feche os olhos Então feche os olhos Então feche os olhos Pensa numa coisa aí mulher E não seja eu E não seja eu Que o amor da sua vida sou eu A sensação bebê A sensação papai Bota no piso Pensa baldinho de gel Lapaí de mel Pra ver se tirava o gosto Desgosto que eu tava de beijar A boca Cilas da mídia Tem dez e vinte e outra Na sentada da bandeira Mas a para vale o aço Do olivão e do reino Menina pelada Mas em uma se compara Só que do mim Mas dava zeminua 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 É que saudade que eu tô Daquele logo do cheiro Do seu perfume de R$199 Camisinha de sabor Mola, desce e mola É que saudade que eu tô Daquele logo do cheiro Do seu perfume de R$199 Camisinha de sabor No banco da Marroca Mola, desce e mola Só que é camisinha de sabor Mola, desce e mola Só puxa, papai Já tô há três dias virado O bebinho encragado Só pra ver se embriagado Eu esqueço a desgramada Só desse cigarro Eu já fomei o Marroca E tá impregnado O cheiro daquelada Faz a noz e dá no Bic Perú Canta canha na porra Dá saudade aí Eu ligo, eu ligo e na cara de palmeja eu peço a foto Sem minua, sem minua, sem minua, sem minua Ai, ai que saudade que eu tô Naquele lobo do cheiro do seu perfume de 790 Camisinha de sabor no Guantamarão Moleque, assim, moleque Só vai que saudade que eu tô Naquele lobo do cheiro do seu perfume Camisinha de sabor no Guantamarão Moleque, assim, moleque Só vai camisinha de sabor no Guantamarão Moleque, assim, moleque Silas da Mídia Bota de um pincel É mais de papai, no carimbão Só no suquinho, acabou meu suco Vai meu suco aí Mola, desce, mola, sobe Sensação Estado lunar preenche o estar Como a maré que entra e sai Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Estado solar de luz a entrar Terra e Marte a gravitar Sol, sol e sinto Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar 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 Interestelar Sobe o mundo dentro e ao redor De estrelas são os feitos tão menor Tempo infinito Cosmos em atrito Indefinido ciclo tão maior Sigo nesse espirio ao reverso Silas da Mídia Espaço vibra imenso, céu deserto Infinito seja Cedo, tarde, cheia Perto ou longe desse universo Toma, bebê Aumenta o som Aumenta o som Não parei não É mais em papai Está a luna, a flecha Está com essa maré que entra e sai Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Estado solar de luz a entrar Terra e Marte a gravitar Sol, sol e sinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Toma no piseiro, vai Fogo, terra e ar Interestelar Fogo, terra e ar Apega no pão Interestelar É mais em papai Interestelar Interestelar Olha os olhinhos que é pra bater Do parê Seimas da mídia Interestelar 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 Seimas do pão É mais em papai Só desejo Só desejo, viu Desejo Um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma cena e vai saber o pocho de uma traição Porque eu, eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Você é mais em papai Você é mais em papai Se apaixona no coração Eu desejo Um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma cena e vai saber o pocho de uma traição Silas da mídia Silas da mídia Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora A sensação vai Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte só pra poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Silas da mídia Me leve pra dançar Me chame pra namorar Na quadrinho meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Na quadrinho meu corpo saliente Balança, balança, vai Me leve pra dançar Me chame pra namorar Na quadrinho meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Seu amor eternamente Vem com a sensação Som do parede não vai Elô, my baby Tô te ligando para poder corredar Vamos aí pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Me leve pra dançar Me chame pra namorar Que direi que se o amor eternamente Silas da mídia Vem com a sensação Vem com a sensação Tchau, 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 tchau Obrigado. 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 Obrigado.